Pessoal, hoje é um dia muito importante para Santo André, um dia histórico porque começa a funcionar hoje de forma definitiva o Parque Tecnológico de Santo André. Isso é uma missão aqui que a gente tinha na cidade, o parque desde 2006 que estava cadastrado no governo do estado não saía do papel. Hoje mais de 100 serviços que a gente oferece para todo o setor produtivo de Santo André e da região do ABC, cidade inovadora, moderna, nossa gestão que tem conseguido transformar a cara da cidade, também agora na geração de emprego e renda, com muita inovação, o nosso Parque Tecnológico começa a funcionar e a operar com grandes parceiros, Braskem, Rodia, Pirelli, Associações Comerciais, Senai, Instituto Paula Souza, Universidade Federal, enfim, é um grande ecossistema econômico de inovação importante que a gente começa a operar a partir de hoje aqui em Santo André e para toda a região. Um abraço, gente, valeu! Eita, cidade bem cuidada, viu? E não é de ouvir falar, é de ver, sentir. Vejo cada vez mais crianças na escola integral, de uniforme completo e sinto o gosto do teu carinho. Vejo novas unidades de saúde com remédios, médicos, exames, computadores, qualidade. Vejo a cidade limpa e o vai e vem da moeda verde. Vai reciclável, vem alimento. Vejo mais polícia na rua, todas integradas contra o crime. Vejo mais jovens perto do emprego e os cursos de profissão cheios de alunos. Vejo asfalto novo pra lá e pra cá. Vejo a operação tapa-buracos maior. E o buraco nas contas públicas, menor. Vejo tudo mais claro de noite e mais transparência na gestão da cidade. Tem muito por fazer, mas vejo que avançou muito. E sinto que as pessoas cuidam mais de Santo André. Olha, sinceridade, por tudo que vejo, sinto orgulho da minha cidade. Prefeitura de Santo André.